Este tesoureiro de Guaribas é condenado por crime de responsabilidade, Ezequiel. Boa tarde, seja bem-vindo. Exatamente, Douglas. Boa tarde a você, boa tarde a toda a nossa audiência aqui do Jornal O Dia News. O Ministério Público Federal, Douglas, exatamente, obteve a condenação de José Ferreira Pais Landim Neto por crime de responsabilidade. Segundo as informações, Douglas, ele foi condenado por isso em razão de desvios e recursos de assistência social na cidade de Guaribas, no interior do estado. Ao todo, o MPF conseguiu obter essa condenação em razão do desvio de R$ 360 mil lá na cidade de Guaribas. Conforme as informações, Douglas, ele então, José Ferreira Pais Landim Neto, foi julgado e condenado a três anos e três meses de reclusão, inicialmente em regime aberto, que ele também poderá recorrer. Mas, segundo as informações, ele então teria desviado esse valor de mais de R$ 360 mil, em torno de R$ 361,2 mil, em valores provenientes da saúde pública da cidade de Guaribas. Porém, ele falou que apresentou documentos, outros extratos bancários, para que pudesse comprovar a existência, a originalidade de onde viriam esses recursos. Porém, uma auditoria realizada pelo próprio SUS informou que não procedia àqueles documentos a qual ele havia apresentado. Em razão disso, ele então foi julgado e procedido a essa questão de reclusão de três anos e três meses de prisão em razão disso, desvio de recursos públicos na cidade de Guaribas, no interior do estado do Piauí. E aí E aí E aí E aí